Alô turma, beleza? E aí? O time tudo, não me escondo a nada. Bom, toda vez que eu começo a gravar vídeo, começo a usar, começo a rotar, valente. Mas vamos que vamos, vamos rápido porque o negócio hoje é bem complexo. O tema de hoje é o primeiro apartamento. Bom, a gente ouve falar muitas coisas a respeito do primeiro apartamento, né? Ou seja, pra dar entrada no seu apartamento, pra comprar apartamento, pra adquirir o apartamento. Todos sabem que o meu canal é pra quem está começando a viver a vida nas redes sociais, pra quem está começando a amadurecer, pra quem quer amadurecer, pra quem quer ser motivado e motivar também quem está próximo. Todos sabem que o meu canal é pra quem está começando a investir. E, enfim, né? Então, o que eu vou falar aqui nesse vídeo, inclusive, é pra quem está começando a vida, é pra quem está começando a trabalhar, é pra quem quer aprender a trabalhar, é pra quem quer ter uma ideia do que fazer pra viver, pra ganhar dinheiro, sabe? É isso. Então, eu, quando cheguei aqui no Rio, essa coisa de pagar aluguel, enfim, a gente, eu sempre tive vontade de morar pra cá, no centro do Rio de Janeiro, e depois que eu descobri o Niterói, então, esse cara quer a minha casa no Niterói. É longe de confusão, de negócio de barulho de carro, esse cordunço que é morar aqui no centro, na capital do Rio, né? Muito complicado. Lá pra baixo, pra baixada, já é mais tranquilo também, né? Dependendo também do ponto, né? Se morar perto da pista, ele já viu. Só que, contudo, a maioria dos trabalhos estão concentrados aqui na capital. Aí, eu já morei lá em Capavuna, em Garejo-Geral. Muito complicado pra vir de capa da cidade, já tem que acordar muito cedo. Pegar ônibus, pegar metrô, pegar trem, né? E a consumição pra chegar aqui, né? No horário de trabalho, no horário certo, no horário marcado. E pra fazer outras atividades também que eu tenho que fazer, né? Morar no praia é muito complicado pra vir pra cá. Então, eu sempre quis comprar minha casa própria, mas eu queria casa, não queria apartamento. Aí, eu... Perguntando, né? Mas eu quero morar pra cá, pra cidade. Não, não tem, não tem capacidade, não tem capacidade, não tem. Só tem... Isso foi em 2007, quando eu cheguei aqui, só tenho lá pra Campo Grande, não sei pra onde, só pra aquelas lá de lá, lá na Oeste. Entendeu? Aí, eu... Aí, fui desistindo, fui desistindo. Gente, eu espensei muito dinheiro, muito dinheiro. Eu espensei muito dinheiro mesmo. Contudo, eu... Depois de muito tempo, eu vim saber, não... O projeto Minha Casa Minha Vida, quando o Locombo começou, tem pra cá, sim. Pra cidade, sim, também tem. Pra cá, pro centro, tem, sim. E aí, eu já tava desmorecido, desesperançoso, já... Desmotivado. Muita coisa acontecendo. Passei por muita dificuldade. Fome, a porra toda. Aí, depois eu fui e falei assim... Esse ano, 2022... No final de 2021, né? No final de 2021, do ano passado, mais exatamente no mês de outubro, eu falei assim, pô, vou começar. Ah, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que me motivar, cara. Tenho que viver, eu tenho que ir pra frente. Não posso ficar nessa vida, assim, não. Tava morando na Rocinha, sozinho. Tudo muito complicado, difícil pra quem mora só. Complicado, sem ninguém pra conversar, sem nada. Com muita coisa pra resolver. ficar na cidade, né? Cá no centro do Rio e eu, atrasando as minhas coisas, sem resolver nada. Porque era longe, né? Muita contramão. Sair de lá, da Rocinha, pra vir pra cá. Pro centro, né? Do Rio. Pra central, pra cá. É muito complicado. Tem que ter disposição. Eu peri pra Copacabana, então. A contramão violenta. Aí, eu fui aos trancos e barrancos, ajudar um colega meu, eu aproveitei e fui no banco e resolveu a situação. Desculpa, gente. Resumindo a história. Aí, eu falei assim, gente, eu tenho que me motivar. Gente, aí eu olhava lá, fulano de tal, lá na Bahia, minhas irmãs falando, né? Fulano de tal, comprou um carro, comprou um avião, comprou uma lancha, comprou um jatinho, fulano de tal, não tem terreno, não tem casa própria, não sei o que. E eu aqui não tinha nada, não sei o que lá, e o pessoal rio debochava, e eu, ai, quero ir. E isso a gente tem que usar para o nosso lado positivo, né? Para isso nos motivar. O negativo vem para o positivo. A males que vêm para bem, não, todos os males vêm para bem, vêm para nos motivar, e a gente tem que aprender o que estão falando da gente para a gente reverter a situação, porque o que estão falando são coisas que a gente não vê. Talvez coisas que a gente sabe, mas não são coisas que a gente não tem forças para poder mudar. E aí, eu falei assim, não, tenho que dar a volta por cima. Aí, eu peguei e falei, agora como é que eu vou fazer? Aí, eu lembrei, como é que eu vou fazer para ser fiel, para conseguir mesmo, porque alguém tem que saber para poder me cobrar, para poder passar e falar, olha, cadê a dieta, olha, cadê a academia, olha, cadê não sei o que, está gastando dinheiro na academia, jogando dinheiro fora, e não vai, eu sempre fiz isso. Sempre paguei academia e não caía. Mas agora está sendo diferente, né? E aí, no final do YouTube de 2021, falei assim, já sei, eu tenho que postar as coisas, e falar que eu estou fazendo, fazendo aquilo, para quando eu não estiver fazendo mais, as pessoas me cobrarem, isso me motivar e eu voltar a fazer. Aí, eu peguei e falei assim, vou criar um programa no YouTube, que é esse programa Arruma Sucesso em 12 meses, né? Tem a playlist aqui, tá, gente, está muito bom, playlist selecionadíssima para vocês, muitas pessoas falaram que, assim, pessoalmente, né? Mas eu sempre falo, gente, escreve lá, mas as pessoas preferem me mandar texto no WhatsApp, mas enfim, elogiando, falando bem, não sei o que, mas vamos para o assunto que interessa, já tem quase sete minutos já. Aí eu peguei e falei assim, vou começar a postar, começar a falar. Aí estava com oito dívidas, não estava com oito dívidas, estava com muitas dívidas, muitas contas atrasadas, de 2006, 2008, 2009, 2011, aí eu fui conseguir pagar tudo isso em, deixa eu ver, outubro, novembro, dezembro, janeiro, pereiro, quatro meses e paguei tudo. Quanto paguei parcela de telefone, paguei empréstimo que tinha no Santander, fui pagando a porra toda. Valeu, vamos citar daqui, agora já falei, já falou. Aí eu fui e... o que eu fiz? Vê lá naquela porta ali, a porta é lá na frente, é, é só entrar ali. Aí eu peguei e falei, pessoal, estou com a dívida, estou com o que, estou tendo aqui rumo ao sucesso, e vou começar a falar das coisas para a gente mudar de vida, e vai conversar comigo, vamos que vamos, para poder me motivar e motivar outras pessoas também, a ficar as contas, a ser feliz, a conquistar as coisas na vida. Aí eu fui fazendo, fui fazendo vídeo, falando, fui pesquisando também, chegava aqui no meu canal, falava, olha gente, descobriu isso, vou começar a fazer. Gente, eu fui fazendo as coisas, e deu certo. Em quatro meses, estavei todas as contas que eu tinha atrasada, sabe? E aí chovei, fevereiro, março, abril, maio, quando foi maio, chovei quatro, três, sete, sete meses, consegui comprar meu apartamento. Consegui comprar meu apartamento. É negócio de, como é verde amarelo agora, antes da noite era minha casa, minha vida agora é verde amarelo. Levantei um bom dinheiro, no vendo, faço as coisas todas, como eu sou vendedor, faço as coisas todas, vendo, faço isso, eu dou, eu vou de cara, eu sei o que, eu vou de cara, e aí eu fui vendendo, fui juntando essas papeladas todas, fui juntando todos os meus aplicativos, os meus investimentos, fui comprovando minha renda, meu negócio, subiu lá minha renda, e agora já tenho que comprovar o imposto de renda já, já tenho que fazer imposto de renda agora em janeiro, em 2023. mas eu tenho uma amiga minha que trabalha em RH, ela trabalha na minha empresa também, trabalha comigo, na empresa do RH da minha empresa, ela que organizou meu CNPJ de novo, e tudo direitinho. Eu tenho que comprovar esse negócio do imposto de renda, da pessoa física e jurídica, valeu, mas enfim, e aí eu fui, consegui, eu entro no meu apartamento, consegui, 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 e agora em fevereiro a previsão, para poder pegar o apartamento, agora em fevereiro de 2023, no último dia de fevereiro, eu e meu pai, mas vamos que vamos, vamos ver, só que aí, tudo isso tem um lado complicado, qual é o lado complicado disso tudo? É que vem, às vezes sem piso, vem sem não sei o que, vem sem janela, dependendo do apartamento do andar e tudo, vem sem não sei o que lá, você vai ter que morrer mais no dinheiro para fazer isso, não soube até que a chave do apartamento é mil reais, a chave do apartamento, como é que pode isso, mas disso era o que saia a vida, não tem isso não, o cara pegou lá, a chave disse que não tem esse negócio não, não sei, e aí tem um tal também de negócio, que se eu, que o dia da entrega da chave, tem um pessoal lá que fala assim, você quer rebaixar o teto, fazer um negócio de jeito, sei lá o que que é, se você falar que quer, a gente abaixa em uma hora, se a gente quiser que abaixe, aí vocês perdem o, eles não custam para ninguém, vocês perdem lá o negócio do, o seguro, alguma coisa assim, e eu falei assim, gente como é que eu pode né, mas enfim, eu não quero que o bicho, eu não quero que faça nada, no meio, e aí porque na hora, eles ficam falando as coisas, a gente fica em titação, porra falei que não ia fazer, cai na titação, fiz e me também, me lasquei, mas enfim, não era, e aí, enfim, aí tem um colega que diz que, diz que o amigo dele lá mesmo, ele ouve morar em São Gonçalo, todo mundo está falando que o bairro de Neves é bom, o bairro de Neves é bom, tem acesso a tudo, acesso a todos os lugares lá, enfim, ônibus para todo que eu quero dar, é maravilha né, e é isso gente, meu apartamento tinha saído para cá, para São Cristóvão, mas eu pensei, poxa, São Cristóvão é muito deserto, já morei em São Cristóvão já durante um tempinho, e aí poxa, é muito complicado, muito deserto cara, e se contar aí, para chegar de noite, é muito complicado mesmo, para chegar de noite lá, perigoso, tem muito assalto no ônibus, lá que vai para lá, muito complicado, aí, muita gente falando de afacatado que eu conheço, que eu trabalhava, que eu morava para lá também, que ainda mora para lá também né, e eu ficava com medo, que eu trabalhava à noite nesse tempo, mas enfim, nunca aconteceu nada, graças a toda espiritualidade, aí, quando foi no dia, ah não, mas se fosse um pouco maior, ficava lá, mas de acordo com o seu rendimento, com as coisas, suas condições, tem aqui em São Gonçalo, que maravilha, eu sempre quis morar para cá, para Niterói, São Gonçalo, sempre quis morar para cá, e aí resumindo, na hora eu fui, mostrar a planilha lá, a planta né, tem a planta da casa, tem um negócio lá, que dá para eu fazer até um closet, nem eu quero saber de closet, vou comprar um armário, uma banca, uma pômoda, vou fazer meu escritório, para me organizar, se eu voltar a escrever, de novo, que eu tenho a parada de escrever, passei a usar óculos, fica tudo complicado, meio corre-corre, para poder pagar esse apartamento, pode chegar no caixão de valores, e aí, enfim, e aí, resumindo tudo quanto de fada, é isso, então, tem muita mistificação, tá, importante gente, não cair nas histórias, não dê ouvido a ninguém não, você vai ouvir, lógico, tudo, mas pesquise você, pesquise, vai procurar as construtoras, vai procurar isso aqui no outro, e não sei o que, a minha construtora é a Cury, eu estou fazendo a minha, o meu é pela Cury, todos falam que o primeiro apartamento é mais complicado, depois disso, só que você tem o segundo e tudo, já fica melhor, já fica mais fácil, eu acho que a primeira já levantou tudo, já levantou a documentação, não sei o que, aí para o segundo, eu acho que fica mais fácil, deve ser por isso que eles falam, e outra coisa também, muito importante, eu fui tentar ver isso há muito tempo atrás, muito tempo atrás eu tentei ver isso, bem antes da pandemia, para casa, e a mulher que estava falando comigo, não, a casa não, apartamento, gente, mas eu quero casa, não, mas a casa não tem como você, parcelar, as documentações, não sei o que não, só comprando apartamento, eu não quero gente, e ir logo para lá, para Campo Grande, como é que é, Verda Barra, Recreio, eu não quero nada para lá, não quero, não, ela é muita contramão, ela é boa para que tem veículo, que tem carro, que tem moto, eu não quero para lá não, muito distante de tudo, muito engarrafamento, muita loucura, morar para lá, não quero morar para lá, para esse lado de lá, e aí, enfim, aí eu peguei e desisti, porque eu estou querendo casa, moço, eu quero casa, qual o momento que você não tem, casa, e ela insistindo com esse negócio, do parcelamento de negócios, eu só levantava, 7 mil, 10 mil, eu levantava, isso, estudava, trabalhava, trabalhava, montava, juntava o dinheiro, olha, estou com dinheiro, enfim, e agora não, agora as coisas estão, e também, o negócio, não era para ser naquele momento, eu sou teimoso, não era para ser, eu sou bom ser teimoso mesmo, e calculista, sei lá, empático, porque hoje em dia, eu já tenho esses benefícios, que o meu condomínio tem academia, play para adulto e para criança, tem cozinha gourmet, que dá para você fazer eventos lá também, na cozinha, tem tudo, tem uma área, tem isso aqui lá, tem cinema, ar livre, poxa, botar meus vídeos lá no YouTube, lá no cinema, eu alugar lá, ai, caralho, isso, vai ser tudo, algumas cenas, mesmo teatro, algumas coisas assim, que eu tenho, não é, matar a saudade, para as pessoas verem, é um evento lá, que dá para criar eventos, até quando eu digo que dá para você vender as coisas lá, a feirinha, não sei o que, e eu vou vender meus negócios lá também, lógico, né? Então, e tem outra coisa aí, me mostrar também que o meu apartamento tem, veio com, área, veio com a vaga para carro, entendeu? Olha que maravilha, entendeu? Então, é isso, eu já posso ganhar um dinheiro extra, porque eu posso alugar a minha vaga, né? Enquanto eu não for com um carro, eu posso alugar. E, enfim, então, gente, tem um lado todo, tudo, 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 tudo direitinho, né? Você vai estar pegando mais aluguel, não sei o que, e assim vai. Acho que já estou com a minha hora, já não estou aqui para trabalhar. agora eu vou falar uma coisa para vocês, vou fazer um vídeo, talvez amanhã, ou mais tarde, falando sobre, para que esqueci de dizer agora, a questão de, como pagar rápido o seu apartamento, essas coisas todas, se o que vale é casa própria, ou morar em aluguel, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agora eu estou com a Neon, tá, gente? Estou com a Neon, enquanto isso, eu vou falando com vocês aqui. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, tá bom? Deixe sua hashtag Neon, aí, quem já tem o Neon, comenta aí, eu tenho a hashtag Neon, e vamos que vamos, eu vou fazer a Neon ver esses vídeos aqui, para ele apostar, apostar aqui na gente, patrocinar a gente aí, o nosso canal, para que a gente possa fazer, muitos eventos, e parceria bacana aí, tá, que eu possa ter, uma condição melhor, para poder criar conteúdos, para motivacionar, aí, a turma toda. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!